Ontem encerrou a primeira rodada da Libertadores e a real é que os brasileiros que eram tão favoritos em seus grupos não tiveram uma vida muito feliz nessa estreia. A exceção do Atlético Mineiro que goleou Caracas nessa primeira rodada. Então pra saber como foram esses jogos e como ficaram os grupos, vem comigo. Meu nome é Gilecia Dominada pelo Flúvio. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal que nós já vamos falar sobre os resultados. Começando obviamente pro que mais nos interessa que é como foram os brasileiros. O Fluminense empatou contra a Alianza Lima por 1x1. Num jogo de estressar qualquer tricolor, afinal parece que o time se esqueceu como faz pra chutar a bola pro gol. A gente tem bastante vídeo aqui pra quem quiser saber como foi essa partida com mais detalhes. Mas vamos para o próximo brasileiro que é o Flamengo que também empatou por 1x1 contra o Milionários. Um empate que saiu barato pro Clube Rubro Negro que teve a chance de abrir o placar com um pênalti que tirou um jogador do Milionários por cartão vermelho. E ainda assim, o Flamengo deixou o Milionários empatar e terminou o jogo agradecendo porque estava quase perdendo na estreia. O Botafogo, que não surpreende ninguém, perdeu o primeiro jogo por 3x1 em casa para o Júnior de Barranquilha. O Júnior de Barranquilha abriu o 3x0 já no primeiro tempo e o Botafogo até conseguiu diminuir ali antes do intervalo. Mas a verdade é que o time foi inexpressivo em campo e saiu derrotado em casa. O Grêmio perdeu por 2x0 para o The Strongest na altitude de La Paz. O Grêmio que decidiu levar um time reserva já que poupou ali pensando na final do campeonato gaúcho. Questão de prioridade, né galera? Mas brincadeiras à parte, confesso para vocês que nesse caso específico da altitude de La Paz, não acho estranho você levar um time reserva porque normalmente o time titular só vai se desgastar e não vai conseguir um resultado favorável. Então nesse caso específico, eu vou concordar que talvez a altitude do Renato Gaúcho tenha sido a melhor, apesar de eu achar que os estaduais não devem ter prioridade em comparação ao Libertadores. Mas bom, pelo menos esse ano o Renato Gaúcho foi ao jogo. O Palmeiras também empatou por 1x1 nessa estreia contra o São Lourenço da Argentina. Palmeiras que também optou por priorizar o estadual, levou o time reserva e acabou que conseguiu o empate. Nesse caso aqui eu acho mais loucura, tá? Porque não tinha altitude. E bem, os times da Argentina costumam ser times que dão mais trabalho. E o São Paulo, meus amigos, viu estrela? Perdeu por 2x1 contra o Tadieres, só que o time apanhou muito. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro tempo já tinha 3 lesionados. E o único dos brasileiros que saiu contente, que foi o Galo, goleou com tranquilidade o Caracas da Venezuela por 4x1. E já que já sabemos como foi a vida dos brasileiros na primeira rodada da competição, bora para as classificações. E a gente fala dos outros jogos que não nos interessam tanto, mas são importantes. No grupo A, o Colo-Colo acabou sendo líder já que venceu o Serro Portenho. Então o grupo tem Colo-Colo com 3 pontos, Fluminense com 1, Alianza Lima também com 1 e Serro Portenho com 0. No grupo B, Tadieres é líder com 3 pontos já que venceu o São Paulo. Barcelona de Guayaquil segue com 1, Cobressal com 1. E o São Paulo está na lanterna com 0 pontos. No grupo C, mais um brasileiro na lanterna. D-Strongues com 3 pontos, Estudiantes com 1, Alchipato com 1 e o Grêmio com 0. No grupo D, o Júnior de Barranquilha está na liderança com 3 pontos, Universitário também 3 pontos, LDU com 0 e o Botafogo com 0. No caso do Botafogo, ele está na lanterna por ter menos 2 no salto de gols. No grupo E, o Bolívar está na liderança com 3 pontos, segue Flamengo com 1, Milionários com 1 e o Palestino com 0. No grupo F, o grupo inteiro está empatado pelos mesmos quesitos. Então começa com Independiente Del Valle, Palmeiras, Liverpool e São Lourenço. Os 4 com 1 ponto. No grupo G, o Galo lidera com 3 pontos, Rosário Central vem em segundo também com 3 pontos, Atrás por saldo de gols, Penharol 0 e Caracas também 0. No grupo H, River está na liderança com 3 pontos, na sequência vem o Nacional também com 3, Deportivo Táxera com 0 e Libertar também com 0. Apesar dos resultados da primeira rodada não terem sido favoráveis aos brasileiros, a verdade é que nós continuamos sendo os favoritos dos grupos e foi muito mais uma questão de desencontros nessa primeira rodada. E com relação ao Fluminense, o empate saiu até positivo se a gente for olhar para um ponto fora de casa. Porque parece que não faz muita diferença. Nossa, mas jogou muito mal. Cara. A fase de grupos da Libertadores, ela é muito curta. Então todo ponto faz diferença. Entre você pontuar 1 e você não pontuar nada, existe um abismo que pode te jogar para fora da competição, ainda no seu início. Então dá para dizer que ter ficado com 1 aí facilitou, porque seria muito pior a nossa vida se o Alianza Lima tivesse com 3 pontos e a gente junto com o Serro ali sem nenhum. Mas comenta aí qual você achou que foi a maior zebra da rodada e se quiser falar sobre esse vídeo, comenta aí também, porque eu pretendo fazer isso nas outras competições. Copa do Brasil e Brasileirão estão chegando aí. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, Saudações tricolores e até o próximo vídeo.